Oi gente, vídeo de hoje muitíssimo especial, aproveitando aqui a minha viagem curta aqui no Brasil de férias eu convidei minha super amiga Angela, eu mesma, que é mãe de uma super youtuber maravilhosa aqui da minha cidade que chama Menina Dolls, se inscreve aí gente, Menina Dolls no caso a Menina Dolls está atrás dessas câmeras, fala oi Menina Dolls ela é mara tá gente, super indico o canal dela então, chamei a minha amiga Angela pra gravar a tag anos 90 porque né, a gente se conhece desde muito antes dos anos 90 vamos abafar esse caso aí não muito antes, então gente então, a gente é jovem, né, a gente é jovem, só isso que vocês precisam saber é, valeu Bels, jovens o espírito é jovem, então isso que conta o corpo só não acompanha, mas o espírito vamos focar no negócio ali que é melhor, senão vai sair humilhada daqui temos ajuda agora também da super irmã da youtuber, Menina Dolls Menina Bells, que está atrás dessas câmeras, que vai ler as perguntas pra gente e a gente vai responder bem espontâneo, porque no caso a pergunta tá com ela mesmo pra gente não roubar basicamente voz de anjo essa voz do além que eles vão ficar ouvindo é minha no caso pronto, pode começar? yes primeira é, qual é o seu filme favorito da Disney? Branca de Neve Pequena Sereia Pequena Sereia da Disney? é, meu bem então no caso é Pequena Sereia mesmo Branca de Neve, amo meu sonho era ser vocês vão dar uma explicação assim meu sonho era ser a Branca de Neve, mas eu não era nem branca e nem tinha o cabelo liso então, parou nisso aí mesmo eu não tinha caldo, então não dava pra ser a Pequena Sereia próxima artista favorito dos anos 90 artista Backstreet Boys sacanagem, eu ia falar isso, Ingrid mas ela falou artista, eu fiquei pensando assim, será que é atriz? eu também não sei se nas outras perguntas tem alguma coisa de banda Backstreet Boys e Spice Girls ah, é Spice também, era mara altas apresentações na escola nossa é gente, eu esqueci de falar que eu e a Anja estudamos juntas, né? estudamos mesmo e como eu tô aqui na casa da minha mãe a gente já fez altos trabalhos de escola aqui então assim foi muito pedaço aqui a gente vinha pra fazer trabalho, mas a gente ficava assistindo filme e comendo e comendo a comida da Dalva então achei justo gravar uma tag nostálgica num lugar nostálgico verdade com uma amiga novinha manda bala qual o seu doce favorito dos anos 90? ai, eu tenho um nossa fala alta nostalgia aqui agora, hein? é doce, você já viu um doce de abóbora que ele era informado de coração? não você procura na internet e põe ele pro pessoal ver era um doce de abóbora que doce de abóbora é esse? doce de abóbora, normal só que ele era assim, tipo mariola amo tipo mariola só que ele era informado de coração gente, meu pai me dava dinheiro e tipo 10 centavos e ai eu comprava ou seja, dava muito dinheiro valeu pai pela época 10 centavos valia muito, gente e ai eu comprava esse docinho de abóbora informado de coração você procura na internet pra você ver? vou procurar ai, era maravilhoso no caso, se eu não achar fica ai o formato do coração e ai, um dia, eu não sei aonde que eu tava viajando a gente tava viajando e eu comprei um, você lembra? ai, eu não lembro onde a gente tá você lembra? eu acho que foi vitória é, alguma viagem ai a gente viu, eu fiz o Marcos e ela comprar um pra mim porque Elias tem um formatinho de coração oooooh, o menino pessoal, você comprou um pra elas e você? eu acho que o meu é porque eu não lembro também minha memória é igual a da Dory, né? tipo curta mas eu entrei no supermercado esses dias e vi tortuguita ai eu lembrei tortuguita é muito infância, cara ai você lembra? eu comia assim, eu comia a primeira patinha depois a outra patinha tem todo um ritual, né? tem todo um ritual, né? pra comer tortuguita depois jogo preferido dos anos 90 jogo de jogo ou jogo tipo... qualquer jogo não está especificando a Unidas só um jogo Mario nossa, Mario Bros meu Deus Super Nintendo que inclusive eu tenho até hoje você tem? tenho com fita e tudo que aliás eu só tinha essa fita funciona ai já é outro departamento fala o seu brinquedo Mario Bros é porque eu ia dar duas opções Mario Bros de joguinho mesmo e... e elástico nossa elástico nossa elástico nossa elástico nossa elástico nossa elástico nossa elástico cara a gente brincava na porta da escola lembra? eu não tenho elástico até hoje sério? existe essa brincadeira? eu não, eu adoro tenho elástico mentira é e aquele outro que jogava assim um monte de pedrinha ai tinha que pegar assim... ai como é o nome daquele? esse foi minha mãe que me ensinou inclusive esse jogar pedrinha Cinco Marias? não, não era esse nome não era um outro eu não lembro a gente procura né Ingrid e coloca ai também ai vai se ver ai tem o banco imobiliário também que eu jogava muito não, na minha época não porque eu sou um pouquinho mais velha do que ela nada a ver pouca coisa assim mais velha que ela nada a ver isso que não precisa ir ao caso assim né no negócio ai mas nada a ver na minha época não era eu não jogava banco imobiliário ah eu jogava mas elástico Mario Bros eu passava assim madrugadas jogando Mario Bros Mario a gente zerava a fita a fita poucos entenderam era encaixava assim né tio aham e quando a fita não dava certo você tirava a fita soprava e chuchava lá de novo era muito bom nossa vou chorar próxima por favor brinquedo favorito do mcdonalds nunca tive um favorito eu gostava de brinquedo eu gostava da comida mesmo eu gostava da comida mesmo no caso do mcdonalds no mcdonalds eu tenho ranço do picles pra que ter picles no ram não porque na época não existia lanches assim mais elaborados o mcdonalds era o lanche entendeu na época mas tinha picles tinha picles mas ai quando eu esqueci de pedir sem picles nossa era era muito triste eles vão levantar e tirar o picles o picles mas eu tinha nojinho ah eu gostava era da comida mesmo o brinquedo nem me fazia tanta no caso hoje em dia eu sou dessas né eu gosto da comida eu ainda sou dessa eu ainda sou dessa de gostar da comida no caso do brinquedo eu nunca importei não ah hoje em dia eu tenho um brinquedo do mcdonalds que é meu favorito que é o Minion a Dals também gosta né Dals do Minions amo Minions é próxima Bels eu não tive gente livros favoritos eita eu posso falar a verdade que eu não era muito de ler tô contigo amiga próxima acho que é por isso que a gente se gosta tanto e se dá tão bem acho que chamei a pessoa certa para gravar esse vídeo não é mesmo ai meu Deus loja favorita de roupa nossa aqui tinha uma ai eu lembrei de uma muito antiga que nem existe mais não onde eu morava né aqui não tinha não ah é porque a gente a gente não mora não morou sempre na mesma cidade a gente nasceu em cidades diferentes isso mas aqui tinha Andréia presentes ai eu lembro lembra era na época também que eu morava aqui então é a loja que a gente mais comprava aqui que aliás a dona é muito amiga nossa também eu lembro inclusive um beijo Sulimar verdade Sulimar tá sumida né e ela assiste vídeo beijo Sulimar um beijo mais e tinha acho que é Tindolelé a loja da mãe da Flavinha Vial que eu não lembro mais o nome da Lucinha Vial isso não na minha época antes de mudar pra cá tinha uma loja chamada Mesbla lá em Vitória chamada Mesbla e era uma loja tipo tipo Renner ah loja de departamento isso loja de departamento e era onde eu podia comprar né então era lá que eu comprava é isso eu não conheço a loja tá gravando filha tá meu bem então tá adoro gente é é a última já hein já já tá bom olha só não é bom bom o que você assistia depois da escola nossa depois da escola que é a lista que dava logo depois da escola ah eu não lembro o que dava logo depois da escola ah não eu assistia porque eu era uma criança assim anormal né eu assistia Ana Maria Braga hoje você cozinha linda não mas eu gostava de ver né tempo perdido tempo desperdiçado né minhas filhas sabem como cozinha muito bem mas eu assistia Ana Maria Braga é ou vocês vão passar fome ou vocês comem ou vocês passam fome no caso né então mas eu assistia Ana Maria Braga mas assim de desenho mesmo era caverna do dragão ai lembrei aqui Blossom Blossom você não lembra de Blossom mas Blossom era tipo uma série é tipo uma série aham lembro é mas eu não sei se passava depois da escola eu tô lembrando de coisas que a gente assistia na época isso depois da escola eu não lembro assim especificamente Punk a levada da breca nossa eu ia falar eu ia falar agora da punk a punk caverna do dragão é aquela que tinha um cavalo como é que era o nome xirra não que tinha um cavalo que ela era ela foi deixada tinha abertura abertura contava o desenho todinho Xena não mas tinha Xena também mas eu não lembro não tinha xirra xirra não mas tinha Xena princesa guerreira eu assistia a Xena que era bruta igual muito gente por aí é não lembro mas tinha esse Blossom tinha um maluco no pedaço é cavalo de fogo cavalo de fogo que tinha um cavalo e osinhos carinhosos estão aí para ajudar ai meu Deus se precisar é só chamar é carona do dragão punk a levada da breca gente eu amava punk eu também eu amava punk eu acho que é a programação do SBT né a gente gostava e o cruz tv cruz nossa era bom cruz 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 tchau inclusive eu não assistia a Xuxa eu assistia a Mara eu assistia a Mara assistia a Mara também eu me identificava assim com a cor então eu assistia a Mara porque eu nunca ia poder ser uma paquita nem eu miga né choremos mas na Mara a gente ficava ali mirando na Mara porque a gente poderia ser uma ajudante da Mara porque a gente era morena é verdade eu nunca nunca assisti Mara com esse raciocínio não não eu assistia com esse raciocínio sim inclusive deixa pra lá é muito assunto fortes emoções é muito assunto no caso eu lembrei de um brinquedo aqui que não tá na pergunta do Tazo lembra do Tazo que vinha nos chips Tazo não vinha nos chips nossa altos chips pra poder pegar o Tazo lá dentro e fazia coleção e quando vinha repetir tinha o álbum aí tinha que trocar com os amigos na escola e quando ninguém queria trocar aí lascou aí chorava né esse era o problema pois é pessoal vamos encerrando o vídeo por aqui eu quero agradecer muito menina Gels linda pode contar comigo sempre você sabe disso opa então vamos fazer mais vídeos não pra vídeo não pra vídeo tá ótimo já eu agradeço muito porque eu sei que ela não grava vídeos ela fica sempre atrás das câmeras na frente das câmeras não é muito forte dela é mesmo mas eu adorei participar eu amei que linda e eu também altas histórias que vão render assuntos é se a gente fosse parar pra contar todas as histórias nossa nossa senta ia virar uma novela das oito é muita coisa então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixe seu like aí pra mim se inscreva aí no canal compartilha curte comenta aí dá sugestão de vídeo e é isso né é isso um beijo e até a próxima tchau tchau eu gosto de gente assim por isso que eu gravei tinha que gravar com quem? em tag anos 90 me metendo no meu peito aqui agora a gente é de casa ué é um oi gente escandaloso você vai ter que fazer oi gente escandaloso como é que você fala? oi gente a nossa infância foi muito boa né? graças a Deus muito boa tchau